Eu vejo que o pessoal, não vi nenhuma pergunta nesse sentido ainda no chat, mas o pessoal sempre, às vezes, acaba confundindo que toda a geração de energia que é feita através do sistema solar fotovoltaico que é instalado no cliente, vai ter que pagar por essa componente do fio B. E não é, pessoal, é somente a parcela de energia que é injetada na rede. Vocês sabem muito bem o sistema Zoom Grid, a gente está gerando energia ali através do sol e essa energia a gente não consegue sincronizar ela com o consumo. O consumo dentro de uma residência, de um estabelecimento comercial, seja lá qual for o consumidor, ele vai seguir o padrão dele, ele vai ligar a lâmpada a hora que ele quiser, ele vai ligar uma máquina a hora que ele quiser, a televisão, ar-condicionado. Legenda Adriana Zanotto